Começa agora o seu programa de variedades na TV Bandeirantes. No programa de hoje, você vai assistir a dois blocos, o Rio Shopping Car e o Rio Shopping Móveis. Confira! Oferecimento Genuína Água Lindóia. Bom gente, deixa eu falar um pouquinho agora da Genuína Lindóia. Água mineral, conceituada e premiada no exterior, pra você que está assistindo a nossa programação e quer ser nosso cliente. Você que tem o teu comércio, tem padaria, você tem mercado, mini mercado, pizzaria, lanchonete, hotel, enfim. Entre em contato conosco e seja cliente da Genuína Lindóia. Olha, nós temos as versões aqui com essa garrafa moderna, um design moderno, de 330 ml. Temos também essa daqui que você está vendo aí, com 510 e também de 1,5 litro. Deixa eu falar mais uma coisa, olha. A Genuína Lindóia é premiada no exterior. É a credibilidade que você quer. Seja você também nosso cliente. Entre em contato conosco agora. O endereço e o telefone aí no rodapé do seu televisor. Nas versões com gás e sem gás. E o que é importante a gente frisar, só aqui no Rio de Janeiro são mais de mil pontos espalhados. Tá esperando o quê? Seja você também cliente Genuína Lindóia. Entre em contato agora mesmo. Olha aí, as garrafinhas estão aqui, aguardando por você. Genuína Lindóia é mais uma na nossa programação. Atenção, hoje estamos comprando o seu usado mesmo com dívidas. Pagamos na hora, aproveite. Gol Especio completo, entrada de 10.499. Ou seu carro usado como entrada, mais parcelas de 794. O Take Up 1.0 completo, entrada de 10.827. Ou seu carro usado, mais parcelas de 819. Por aqui tem o Fox 1.0 completo, entrada de 12.438. Ou seu usado como entrada, mais parcelas de 938 reais. Vou mostrar o Voyage 1.6 Comfortline na tela top de linha, entrada de 16.011. Ou seu carro usado, mais parcelas de 1.202. Itens de série, roda de liga leve, aro 15 polegadas, volante multifuncional com comando de som iSystem. Tem também o sensor de estacionamento traseiro Park Pilot. Espelho retrovisor com a função tilt-down. Por aqui tem o novo Golf com taxa zero em até 18 meses. O novo Jetta 1.4 TSI na tela é o mais ágil e mais econômico. Venha conhecer. Confira nossas ofertas de seminovos. Mais de 200 carros com IPVA e transferência grátis. Pensou Ford, pensou o DIV. Avenida Brasil 15.000. O melhor da Ford para você. Toda a linha Ford em até 40 meses sem juros. Novo EcoSport SE 1.6 Flex Automático 2016. 71,900 à vista. Ou entrada mais saldo em 40 meses e 607 sem juros. Por aqui tem o novo Ford K 1.0 SE 2015 por 37,990 à vista. Ou entrada mais saldo em 40 meses de 405 sem juros. New Fiesta Hatch 1.5 Flex 2016. 47,990 à vista. Ou entrada mais saldo em 40 meses de 286 sem juros. Lançamento. Novo Focus Fastback 2016 a partir de 77,900 à vista. Ou entrada mais saldo em 40 meses de 274 sem juros. Focus Hatch SL Plus 1.6 Flex 2015. Oferta especial com taxa zero por cento. Emplacamento IPVA grátis. Pensou Ford, pensou o DIV. Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas. O melhor da Ford para você. Transitar da Aframotos. Mais mobilidade no trânsito, conforto e muita economia. Dê uma trégua para o seu bolso. Vejam essas ofertas para as scooters mais vendidas no mercado. Garantimos a melhor condição. City com 2016, 300 cilindradas. A scooter mais vendida do mercado. Só 16,490. City Class 2016, 200 cilindradas. 9,900. Entrada e saldo em 48 vezes. Agora, Ziggy 50 2016 já emplacada e com baú. Por apenas 13 parcelinhas de 499 reais. É isso mesmo, 499 reais e você leva sua moto na hora. Pagou, levou, sem burocracia. Aqui na Transitar, você encontra toda a linha Dafra nas condições adequadas para você. Riva 150 cilindradas. Ness 250. Maxine. Horizon 150 cilindradas. 250 cilindradas. Zig mais Super 100. Ligue agora e aproveite seu crédito por telefone. Depois é só sair por aí curtindo sua nova Dafra. Transitar Motos, Rua Barcelos Domingos 221, esquina com a Estrada da Caroba, 2411-0897 ou 2415-5405. Vem aí mais uma edição da Super Rio Expo Food. Uma das maiores feiras do segmento varejista da América Latina. Uma excelente oportunidade para executivos e profissionais de supermercados, hotéis, restaurantes, confeitarias, bares e padarias. Super Rio Expo Food 2016, de 15 a 17 de março, no Rio Centro. Para outras informações, acesse superrio.com.br. Patrocínio Cielo e Cervejaria Cidade Imperial. Realização, acerge e escala eventos. Retífica de motores, irmãos Facine. Retífica de motores, gasolina, etanol e diesel. Retífica de peças avulsas, bloco, eixo, bielas e cabeçote. Diagnóstico e regulagem da injeção eletrônica. Manutenção preventiva e corretiva. Fazendo seu motor geral, você tem uma de entrada e em até cinco vezes no cartão. São 43 anos de tradição, honestidade e bom atendimento. Venha para Irmãos Facine. Telefone 3372-2000. Estamos agora na Diggy. Venha aproveitar as ofertas da Diggy. Você confere na tela o Onyx. Esse carro vem com ar-condicionado, direção, vidros, travas, airbag e ABS. Temos por aqui o Onyx exclusivo, com rodas de alumínio, faróis de neblina, vidros, travas, airbag, ABS. Ele também tem MyLink, controle no volante. Venha e aproveite. Preço especial, confira. O Tracker 2015 chegando para você. Com teto solar, carro completo, oferta e taxa especial. O Spin chegando na tela Active 2016 é um lançamento. Esse carro é completo, tem preço e condições imperdíveis. E também pronta entrega. Esperamos por você na Diggy. O Montana com oferta especial. Essas e outras ofertas você só encontra na Diggy. Fiorenza, sua concessionária Volkswagen, Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas, pertinho da entrada da Presidente Dutra, Rio São Paulo. Ofertas imbatíveis é só aqui na Fiorenza. Saveiro Cross, cabine dupla, novo motor com 120 cavalos, controle de tração, carro completo. Tem Gol 1.0, linha 2015, completão para você. Novo Fox 2015 completo. Ele vem com ar, trava e vidros elétricos. Fiorenza, Volkswagen. Só aqui na Fiorenza, Avenida Brasil 15.000, você encontra essas ofertas. Up 2015, olha esse veículo chegando na tela. Aproveite também o Amarok, carro completo. Atenção, ele vem com ar, trava, vidros elétricos, tração 4x4, veículo a diesel, bancos em couro, automático, com oferta imbatível. Só aqui você encontra os melhores veículos da linha Volkswagen. Vem pra cá aproveitar essas e outras ofertas. Fiorenza, sua concessionária Volkswagen, Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas, pertinho da entrada da Presidente Dutra, Rio São Paulo. Fiorenza, Volkswagen. Venha para Transitar Autos. Você que está procurando um veículo semi-novo com excelentes condições. Preço justo, pequena entrada, parcelamento com as menores taxas. Aqui na Transitar Autos você encontra. São muitas opções para todos os gostos e bolsos. Ofertas especiais, confira. Novo Corsa Red 1.0 2009, de R$ 21,990, por apenas R$ 19,900. Onix LTZ Automático 2014, top da categoria, por R$ 43,990, com desconto de R$ 3.000. Novo Palio 2013, completa, muito novo. IPVA 2016, pago R$ 29,900. Hyundai ix35, top, por apenas R$ 63,990. IPVA 2016, pago. Aqui você compra seu carro financiado com pequena entrada e saldo em até 60 vezes. E até 10% do valor da entrada você parcela no cartão de crédito em 12 vezes. Sandero 1.6 2014, só R$ 33,990. Plano fácil transitar. Parcele sua entrada em até 12 vezes no cartão de crédito. 2415-5405 ou 2415-7242. E aprove seu crédito por telefone. Transitar Autos, Rua Barcelos Domingos, 221, esquina com a Estrada da Caroba. Retífica de motores, irmãos Facine. Retífica de motores, gasolina, etanol e diesel. Retífica de peças avulsas, bloco, eixo, bielas e cabeçote. Diagnóstico e regulagem da injeção eletrônica. Manutenção preventiva e corretiva. Fazendo seu motor geral, você tem uma de entrada e em até 5 vezes no cartão. São 43 anos de tradição, honestidade e bom atendimento. Venha para Irmãos Facine. Telefone 3372-2000. Chegou o Papa Preço, seu guia de ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decorações, moda, estética e muito mais. Aqui no Papa Preço, você encontra as melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto. Acesse agora www.papapreço.com.br Estamos na Rio Decor. Aqui no Papa Preço, você encontra o melhor para os móveis de sua casa. A Rio Decor tem em Campo Grande, tem Rio Decor em Niterói, Rio Decor Boulevard, Vila Isabel, Rio Decor. Vamos apresentar agora as ofertas da arte interiores. Berço 8x1, você pode transformar em bicama, escrivaninha e criado mudo. Cores diversas, R$ 1.899, a arte interiores traz mais. Tem sofá cama 3x1, diversas cores a partir de R$ 1.990, e você pode parcelar em 10 vezes no cartão ou cheque. Vou repetir, arte interiores trazendo sofá cama 3x1, diversas cores a partir de R$ 1.990, ou em 10 vezes no cartão ou cheque. Rio Decor Campo Grande, Rio Decor Niterói, Rio Decor Boulevard, Vila Isabel, a Fernanda Design. Traz para você mesa redonda em madeira com vidro branco e 4 cadeiras, todas elas estofadas em pronta entrega para pagamento no cartão em 10 vezes, cheque ou R$ 249 à vista no boleto bancário. É isso aí, Fernanda Design. Traz mesa redonda em madeira com vidro branco com 4 cadeiras, todas estofadas em pronta entrega para pagamento no cartão em 10 vezes, cheque ou R$ 249 no boleto bancário. A Fernanda Design traz sofá retrátil reclinável em suede, várias cores, 10 vezes de R$ 279 sem juros em pronta entrega. É isso aí, sofá retrátil e reclinável em suede, várias cores, 10 vezes de R$ 279 sem juros em pronta entrega. É Rio Decor Campo Grande, é Rio Decor Niterói, Rio Decor Boulevard, Vila Isabel, que traz a loja J. Loureiro. Olha essa triliche aí, largura de 2 metros, profundidade R$ 2,50 com iluminação em LED e cadeira de brinde, 10 vezes de R$ 299 no cartão Visual Master e um desconto especial para o pagamento à vista. Vamos repetir. Triliche, largura de 2 metros, profundidade R$ 2,50 com iluminação em LED e cadeira de brinde, 10 vezes de R$ 299 no cartão Visual Master e tem um desconto especial para o pagamento à vista. Olha esse rec em madeira aí, com rodas de silicone, largura de R$ 1,50, você pode parcelar em 10 vezes de R$ 119 no Viso ou no Master, também com desconto especial para o pagamento à vista. Vou repetir, ok? Rec em madeira com rodas de silicone, largura de R$ 1,50, 10 vezes de R$ 119 no Viso ou no Master, com desconto especial para o pagamento à vista. É Rio Decor Campo Grande, Niterói, Boulevard, Vila Isabel. Olha aqui, o de interiores tem mesa 4 lugares, 1,40 por 90 centímetros. Aqui você encontra essa oferta, mesa 4 lugares, 1,40 por 90 centímetros. Por aqui você encontra home com laca, 2 metros por 45 centímetros. Pode parcelar em 10 vezes no cheque ou 3 vezes no cartão. Venha já para esta loja, mais uma aqui da Rio Decor, que o de interiores é home laca 2 metros por 45 centímetros. Aqui você pode parcelar em 10 vezes no cheque ou 3 vezes no cartão. É Rio Decor Campo Grande, Niterói, Boulevard, Vila Isabel. No Vara Interiores, traz sofá 2 metros por 50 de largura, persinta, molas com retrátil, abrindo 1,80 de largura, por 2,990 ou em 10 vezes sem juros no cheque ou no carnê. Vou repetir, ok? Sofá 2 metros por 50 de largura, persinta, molas com retrátil, abrindo com 1,80 de largura, por 2,990 ou em 10 vezes sem juros no cheque ou no carnê. Por aqui você encontra esse home aí, 2 metros de largura, laca e cinamon, 2,490 ou em 10 vezes sem juros no cheque, cartão ou no carnê. E vem com luminária de LED. Novara, conforto, preço e qualidade. Você encontra aqui Rio Decor Campo Grande, Niterói, Boulevard, Vila Isabel. Rafa Design, traz mesa de jantar 6 lugares no linho, 1,63 por 1,03, né? 4 pés, toda em madeira, em cristal, com aparador, preço promocional, 12 vezes de 429 no cartão, 1 mais 9 fixas ou 1 mais 9 no cheque. O preço à vista você tem aí 12% de desconto. Vou repetir, ok? Mesa de jantar 6 lugares no linho, 1,63 por 1,03, 4 pés, toda em madeira e cristal, com aparador, preço promocional, tá aí pra você, 12 de 429 no cartão, 1 mais 9 fixas ou 1 mais 9 no cheque. E no preço à vista você tem 12% de desconto. Olha, mesa redonda 1 por 1, cristal, isotado, base curva, toda em madeira, com 4 cadeiras no linho, detalhes em filete. Preço promocional 12 vezes de 215, é mesa redonda 1 por 1, cristal, isotado, base curva, toda em madeira, com 4 cadeiras no linho, detalhes em filete. Preço promocional 12 vezes de 215, é Rio Decor Campo Grande, Literói, Boulevard Vila Isabel. A Reluque Design traz home Madrid 2,80 metros, painel mais rec com cristaleira natural com laca preto e branco de 3,990 por 3,490. Por aqui tem sofá Monza 2,90 por 2,10, várias cores, olha o preço, 2,990, ele é retrátil, o pagamento em até 10 vezes sem juros. É sofá Monza no tamanho 2,90 por 2,10, várias cores, 2,990 à vista, ele é retrátil e o pagamento em 10 vezes sem juros. Venha já para Rio Decor, tem Rio Decor em Campo Grande, tem Rio Decor em Niterói, tem Rio Decor no Boulevard Vila Isabel. Rio Decor, móveis e decoração, pense no melhor, pense Rio Decor. Loja Unitê traz cama adina, estrutura em madeira maciça, seca e imunizada, vários tipos de tamanhos, tons, é só você escolher. Tem tamanho especial para cabeceira, profundidade, o pagamento pode ser em 10 vezes iguais ou 10% de desconto para 2 vezes. É a loja Unitê trazendo cama adina com estrutura em madeira maciça, seca e imunizada em 10 vezes iguais ou 10% de desconto para 2 vezes. E você pode escolher o seu tamanho, tem tamanho especial de cabeceira, profundidade. Por aqui tem roupeiro Oliver com 3 portas deslizantes, acabamento interno e externo, 6 encaixamentos de gaveta em madeira, portas em madeira ou espelho, vários tons, vários tamanhos, porta central com espelho e muito mais. Você pode também parcelar em 10 vezes iguais ou 10% de desconto à vista em 2 vezes. É o roupeiro Oliver com 3 portas deslizantes, acabamento interno e externo em BP e muito mais. Tem Rio Decor em Campo Grande, tem Rio Decor Niterói, Rio Decor Boulevard Vila Isabel. Uau de Móveis trazendo cozinha 100% projetada sob medida e 100% MDF, projetos exclusivos e personalizados, valor do projeto baseados nas medidas do ambiente. Venha fazer seu orçamento, é cozinha 100% projetada sob medida e 100% MDF. É um projeto exclusivo e personalizado, quarto de casal com vão de cama, projeto 100% projetado sob medida, móvel projetado para atender todas as necessidades do ambiente e do dia a dia, valor do projeto também baseado nas medidas do ambiente. É quarto de casal com vão, projeto 100% projetado sob medida, só aqui na Uau de Móveis. Mais uma da Rio Decor, é Rio Decor Campo Grande, é Rio Decor em Niterói, tem Rio Decor também, Boulevard Vila Isabel. Rio Decor, na nossa programação, aqui no Papa Preço. Vem aí mais uma edição da Super Rio Expo Food, uma das maiores feiras do segmento varejista da América Latina. Uma excelente oportunidade para executivos e profissionais de supermercados, hotéis, restaurantes, confeitarias, bares e padarias. Super Rio Expo Food 2016, de 15 a 17 de março, no Rio Centro. Para outras informações, acesse superrio.com.br. Patrocínio Cielo e Cervejaria Cidade Imperial. Realização, acerge e escala eventos. Bom dia pessoal do Papa Preço, Grupo MMGM agora loja Niu. Lembrando o nosso site, www.grupommgm.com.br, vocês vão ver nossas três lojas. Rio Decor da Repetropos, Arena Parque e Solacato. Lembrando para vocês, aqui tem a casa completa. Quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home e banheiro, 10 e 900, entregando em 24 horas. Lugar nenhum tem, lugar nenhum do Brasil tem. Lugar nenhum do Brasil também tem vendedor top 10 aqui no Rio de Janeiro, no Grupo MMGM, aqui tem. Grupo MMGM também aqui, fala com o dono. Lugar mais nenhum, fala com o dono. Grupo MMGM, condições diferenciadas. 15 vezes com a primeira para 120 dias, só aqui no Grupo MMGM. Fala que viu no Papa Preço. Ó, vem com o Fábio lá falando que tem a condição 15 vezes com a primeira para 120 dias, o vendedor vai fazer, ainda vai ganhar um brinde. Então não deixe-nos consultar, traga a sua planta, uma das nossas três lojas, Arena Parque e Solacato. Rio Decor da Repetropos, você não vai se arrepender, vem pra cá. Favorita, credibilidade e garantia de fábrica. A maior indústria da América Latina. Única com capital aberto na Bolsa de Valores SA. Grupo Decorando, com 12 anos de atuação no segmento de decorações. Cozinha, designer diferenciado com portas em laca ouro. Tem o poder de iluminar o ambiente com sofisticação e modernidade num só ambiente. Home Theater Clean na sua sala. Utilize o sistema maxi diferencial do ambiente favorita. Home Office, elegância do seu escritório na favorita recreio e rio decor. Ateliê, criação e inspiração no showroom. Com espaço destinado para arquitetos e para você. Brinquedoteca, alegria, brincadeira com estilo e ousadia para os pequenos. Quarto casal, padrão Vicenza, portas Argentato Bronze. E cabeceira estofada com sofisticação, aconchego e elegância ao ambiente. Os planejados da favorita são personalizados conforme as dimensões do seu espaço e de acordo com o seu perfil. Solução de projetos é com a favorita recreio e rio decor. Qualidade, agilidade e competência são características dessa parceria entre a Lame Arte e a Personalité. Duas empresas referência nos seus segmentos. A Lame Arte no segmento de pisos e a Personalité no segmento de móveis, para deixar sua casa muito mais bonita. Com essa parceria agora, você vai conseguir imobiliar sua casa dos móveis ao piso. Exatamente, você vai vestir a sua casa, deixar ela muito mais bonita e elegante, com toda a beleza dos móveis da Personalité e resistência do piso da Lame Arte. Faz o seguinte, vem até a Personalité, seja na Barra da Tijuca, no Freeway Mall & Design, ou no Norte Shopping, ou em Caxias, no Polo Moveleiro e no Rio Decor. Vai fazer a sua compra, vai redecorar a sua casa. E nessas lojas, você vai ter acesso a todo o material da Lame Arte. Vai poder escolher o piso já, pega o telefone, liga para a Lame Arte e solicita o seu orçamento. A Lame Arte é uma empresa que vai facilitar a colocação do piso na sua casa. É um sistema de encaixe muito facilitado. A Lame Arte trabalha com pisos que tem, gente, garantia de até 25 anos. O Cookstep, que é um piso belga. E aqui na Personalité, você vai contar com os melhores fornecedores de móveis para deixar a sua casa muito elegante. Entrega facilitada, facilidade também no pagamento e toda a garantia que duas grandes empresas podem oferecer para você. Então não perde mais tempo, já anota o endereço aqui da Personalité, que está passando aí na sua tela. E anota também o telefone da Lame Arte para poder agilizar. Bota o seu piso e logo em seguida chegam os seus móveis. Mas lembrando, botou o piso, no mesmo dia você já vai poder entrar com os móveis que você comprou na Personalité. Não perca mais tempo, não fique batendo cabeça por aí. Porque o lugar certo, eu já estou te dando, já estou te dando a receita do bolo, hein? É Lame Arte e Personalité esperando por você. Os preços dos móveis aqui na Vantajosa estão simplesmente imperdíveis. Liquidação de mostruário, desconto de até 50%. Venha conferir aqui nessa loja no Polo Moveleiro da Estrada Rio Petrópolis. 40 anos de tradição no mercado moveleiro do Rio de Janeiro. E aqui na Vantajosa você tem preço, qualidade, rapidez na entrega, acabamento. E olha, móveis para o seu quarto, sala de estar, sala de jantar e adornos. Ou seja, você terá a sua casa completa, decorada com móveis de fino acabamento, fornecedores ótimos e com certeza você não vai se arrepender de comprar seu móvel aqui. Porque, gente, 3.500 metros de showroom com muita variedade e opções para você escolher. Liquidação de mostruário, desconto de até 50%. Vem conferir. Lembre-se, na hora de você comprar o seu sofá, a sua mesa para completar os seus móveis aí da sua sala, lembre-se de A Vantajosa. O forte da Fribolar é madeira. Mas aqui na Fribolar você também encontra tudo para a sua reforma, obra ou construção. Como peças para acabamento, ferragens, louças, tintas. E é importante lembrar que para uma madeira com qualidade, uma madeira nobre ou todo tipo de madeira que você vai precisar para fazer reformas, obras ou construções, você tem que vir aqui na Fibrolar, o maior estoque de madeiras do Rio de Janeiro. Portas, portais, janelas, MDF, compensados, tudo tipo que você precisar. E com pronta entrega, o galpão aqui na Fibrolar encontra-se lotado. Você pode escolher o tipo de madeira que quiser, com confiança e garantia, na Fibrolar, é claro. E a Fibrolar divide em seis vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo por aí e não tenha mais dor de cabeça na hora de fazer a sua obra ou construção. Pensou em madeiras? Pensou. Fibrolar. Agora, pessoal do Papapreço, My Home Rio Decor da Repetropos. Primeira loja My Home no Rio de Janeiro foi essa aqui. Sendo assim, temos condições diferenciadas da fábrica. Grupo MMGM, 10 anos de garantia, descontos especiais durante esse mês de março. Comprou, trouxe sua planta, fez seu projeto, fechou, vai pagar a primeira daqui a 120 dias. Em até 15 vezes com a primeira para 120 dias, nós temos outras formas de pagamento também. Então traga sua planta, você vai ver o produto, vai ver a qualidade do produto, vai se surpreender com o custo-benefício. Não deixe de nos consultar, traga sua planta, mande por e-mail. A gente faz o projeto na hora, dependendo do projeto grande, projeto pequeno, a gente faz na hora. Já te mostra várias opções de cores, várias opções de porta. Lembrando a vocês que também faz parte do grupo MMGM. Sendo assim, também fala com o dono. Sendo assim, também tem 10 anos de garantia. Então não deixe de nos consultar, traga para a Rio Decó da Repetrópolis, loja da My Home, procure nossos vendedores, você não vai se arrepender. Vem pra cá. Qualidade, agilidade e competência são características dessa parceria entre a Lamearte e a Personalité. Duas empresas referência nos seus segmentos, a Lamearte no segmento de pisos e a Personalité no segmento de móveis, para deixar a sua casa muito mais bonita. Com essa parceria agora, você vai conseguir imobiliar a sua casa dos móveis ao piso. Exatamente, você vai vestir a sua casa, deixar ela muito mais bonita e elegante, com toda a beleza dos móveis da Personalité e resistência do piso da Lamearte. Faz o seguinte, vem até a Personalité, seja na Barra da Tijuca, no Freeway Mall & Design, ou no Norte Shopping, ou em Caxias, no Polo Moveleiro e no Rio Decor. Vai fazer a sua compra, vai redecorar a sua casa. E nessas lojas, você vai ter acesso a todo o material da Lamearte. Vai poder escolher o piso já, pega o telefone, liga para a Lamearte e solicita o seu orçamento. A Lamearte é uma empresa que vai facilitar a colocação do piso na sua casa. É um sistema de encaixe muito facilitado. A Lamearte trabalha com pisos que tem, gente, garantia de até 25 anos. O Cookstep, que é um piso belga. E aqui, na Personalité, você vai contar com os melhores fornecedores de móveis para deixar a sua casa muito elegante. Entrega facilitada, facilidade também no pagamento e toda a garantia que duas grandes empresas podem oferecer para você. Então não perde mais tempo, já anota o endereço aqui da Personalité, que está passando aí na sua tela. E anota também o telefone da Lamearte, para poder agilizar. Bota o seu piso e logo em seguida chegam os seus móveis. Lembrando, botou o piso, no mesmo dia você já vai poder entrar com os móveis que você comprou na Personalité. Não perca mais tempo, não fique batendo cabeça por aí. Porque o lugar certo, eu já estou te dando, já estou te dando a receita do bolo, hein? É Lamearte e Personalité esperando por você. Bom dia, pessoal do Papa Preço. Mais uma vez aqui na Barsen da Rio Decor, Grupo MMGM. Lembrando para vocês, no Grupo MMGM, 10 anos de garantia. Vamos falar dos diferenciais da Barsen. Porta de 18mm. Não trabalhamos com porta de 15mm, só porta de 18mm. Temos caixa de 15mm e caixa de 18mm. Mais de 70 opções de cores de porta. Mais de 15 opções de cores de caixa. Então aqui na Barsen não existe a palavra não. Exclusividade aqui na Barsen. Se você quer um projeto diferenciado, projeto que o arquiteto fez para você, com medidas especiais, módulos editáveis, aqui na Barsen é possível. Aqui foge do convencional. Aqui não é o planejado convencional. Aqui é 100% editável, com um custo-benefício muito bom. Então não deixe de nos consultar aqui na Rio Petrópolis, da Austin Luiz. O telefone vai estar aí na tela. Traga sua planta. Profissionais treinados na fábrica, com 10 anos de garantia. Qualidade Barsen, exclusividade. Grupo MMGM, vem para cá. Rio Decor. Há 22 anos decorando a sua casa. Promoção especial até 28 de fevereiro, com descontos de 30, 40 e até 50%. Venha para Rio Decor, na rodovia Washington Luiz. Aqui você encontra lojas de fábrica com os melhores preços. Qualidade, modernidade e preço. Mais de 50 lojas com estilos variados. Móveis sob medida. Modulados, planejados, com pronta entrega. Tudo o que você pensar em móveis e decorações, você só encontra aqui na Rio Decor, na rodovia Washington Luiz, esquina com a Avenida Brasil. Amplo estacionamento, grátis, total infraestrutura e segurança para você. Não esqueça, promoção especial até 28 de fevereiro, com descontos de 30, 40 e até 50%. Não perca essa oportunidade, é só até 28 de fevereiro, descontos de 30, 40 e até 50%. Rio Decor. Venha fazer sua festa no melhor sítio de eventos do Rio de Janeiro, o Chalés de Vargem Grande. São 12 mil metros quadrados, cercado de muito verde, com uma estrutura fantástica para o sucesso do seu evento. Casamentos com fraternizações de empresas, eventos corporativos, locação para filmes, festa de 15 anos e muito mais. Contemos com uma equipe experiente e treinada, que pensa e executa com profissionalismo, dedicação e carinho em todas as etapas do evento. Para você se preocupar somente com a diversão, afinal, um evento especial dura para sempre. Venha nos fazer uma visita, ligue agora, 3507-5744 ou acesse www.chalésdevargengrande.com.br Chalés de Vargem Grande, o sucesso do seu evento passa por aqui. Por hoje é só, no próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã, aqui na Band. Quer assistir nossos programas? Entre agora no YouTube e acesse Papa Preço.